Olá, o outro lado, como vocês estão? Este vídeo é bem diferente de todos os outros, que vocês podem ver, ó. Sobre cabelo, olha que coisa, o que eu ia falar de cabelo? Vocês já vão entender, ó. Que bom que eu tenho despejo pra olhar, eu tô fácil de ir. Olha só. Porque é bem desconfortável, mas eu nem pensei nisso, pelo que eu fiz. Nossa, mas esse é uma escova maravilhosa. Caramba. Não sei se vai ser um vídeo tão interessante, eu já almoçou, escovando cabelo, né? O que eu tenho é esse negócio aqui, né? Tenho que fazer quatro anos esse negócio, eu nunca uso, nunca precisei. Tenho mais de quatro anos, na verdade. Comprei, nunca usei direito, não tenho onde pôr nessa casa, desespero. Enfim, vocês já vão entender. Ó. E aí A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia A Bíblia, a Bíblia 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 Se quiser, pode repetir. Em seguida, você usa um condicionador de outros. Proteínas do leite. Eu adoro leite. Se bem que isso não tem nada a ver, mas eu adoro leite. Isso aqui é leite. Enfim, o leite não é só para beber. Pode pôr no cabelo ficar muito bom. Pode pôr no cabelo ficar muito bom. Proteínas do leite. Proteínas naturais, que é macio, protege, forma de hidratante, blá blá blá, condiciona, condiciona a reação do cabelo, inclusive os tintos. Após lavar o cabelo, aplique o condicionador, massageando suavemente. Para melhor observar os ativos, deixe agir em poucos minutos. Eu entendi a lista. A absorção dos ativos. Acho que mais com o couro cabeludo, que ativa os outros fios, os pelínquos, sei lá. Enxágue, depois se limpa, não põe água, limpa tudo. Depois, é, vocês falam que você usa depois de um pouco. Aqui pelo lado. Enfim, o que é bom disso aqui, não sei se vocês viram. Vocês não vão perceber. Está escrito aqui, ó. Não dá pra ver aqui nesse vídeo ruim. Mas está escrito aqui, ó. Não testado em animais. Aqui é a mesma coisa. Não testado em animais. Isso é perfeito, sabe? Venha ser nu. Você não seja, né? Nada de vegano, nada de essas coisas aí. Até esqueço, né? Vegetariano. Porque, bom. Se é um pouco, você não come, né? Ele não faz nada. Nesse caso, não tem como ser vegano. Usa leite, venda vaca. Enfim, não mata o animal. Mas é a questão. Porque, pô, você precisa matar um animal por causa de... Ha! Leite. Chegou nos casas? Chegou? Você vai pôr no cabelo? Que besteira, né? Enfim, não precisa disso. Vocês podem ver que eu sou totalmente informal que eu realmente não sei nada. Não sou profissional. Profissional Youtuber, nem a pau. Fazendo aqui mais ator desses vídeos. Está ridículo. Enfim, realmente muito bom. E o ponto que eu quero chegar aqui é... Olhem só isso aqui, minha gente. A pessoa é meio estranho, né? Mais um homem fazendo isso. O homem não liga muito com o cabelo, né? Nos dias de hoje, o tempo de Jesus é diferente. Até o próprio Deus quis. Não, eu quero ser cabelão. Quero ser cabelão. Olha, a pessoa... É que não dá pra ver no vídeo, mas olha... Que maravilha, hein? Você consegue fazer carinho em você mesmo, hein? Nossa, dá um relax. Você relaxa. Cabelos macios e sedosos. Parece que é zoeira, hein? Cabelos macios e sedosos. Parece coisa do filme Zohan, né? Chega lá o Zohan, lá na cena. Vou fazer todo mundo ficar com... Que todo mundo fica com cabelos macios e sedosos. Que parece meio... Ficou tão usada essa frase que nem aquele look moderno despojado. Que às vezes até é usado de maneira jocosta, né? De brincadeiras, enfim... É pra tirar sal mesmo. Pra zoar. Maldade um pouco. Um pouco de maldade. Mas enfim... Esse cara realmente sem maldade. Olha... Macio esse novo. Olha... Que corbeiro que faz isso, mano. Que maravilha de cabelo. Então... Você sente assim... Rico, sabe? Parece que você tá usando algo... Da gripe, da moda. Realmente. Isso é perfeito. Maravilhoso, sabe? Você usa assim e fala... Que isso? Nossa... Cabelo do homem. Parece cabelo de mulher. Cara, ele é tão perfeito. Sabe? Mulher de cura de cabelo. Só que isso aqui já é. Você fala... Nossa... Seu cabelo parece que você tá... Passando a mão no cabelo de mulher. Igualzinho. Que perfeito. Olha... Nossa... Você dorme em cima do cabelo. Muito macio e sedoso. Pra quem não sabe, sedoso... Que é gostoso de... De... Ser clarinho. Que você sente... Um conforto. Uma macia. E que é prazeroso. É... É... Como a seda. A seda... A gente sente... Não só o macio, Mas como... Nesse caso... É brilho. A seda também é brilho. Mas é mais a questão de... Não é só por ser macio. Porque as vezes o cabelo tá macio e tal. Ou não tá sedoso. Que quer dizer o que? Que é o macio, mas não sedoso. É aquele que... Ele acordou e tá dos bagunçados. Pô, é bom tá macio. Mas tá meio atritoso, né? Mas que tá mais liso, né? Dá prazer, né? Que a gente faz assim. O atrito, a fricção. Mas é atrito. Não tanto. Não é assim. Não pode ser fogo. Mas se você faz assim... Dá um... Relaxa. Sem massagear. Entendeu? Tipo, o cabelo que você consegue fazer isso. Não é aquele cabelo que você corre. Não é aquele cabelo... Com frizz. Não é aquele cabelo... Outro, ferrado. Todo canto da lado. Isso aqui... Nossa, é maravilhoso. Fala... Que isso, meu Deus? Olha... Olha... Então... Esse vídeo é totalmente imaturo. Fazendo... Eu não vou fazer vídeo assim por assim, mas... Eu comento fortemente. Uuuuh... Nossa, vai! Que nem que as conversaram com o meu cabelo. Como que é? Uuuuh... Hahaha... É mó ridículo, né? Enfim... Não sei se vocês pensam que eu sou a Raidou. Sou o cara... Nossa, eu demorei. Eu nem sabia direito os cabelos. Eu demorei. Eu gosto de cabelão porque... A gente pensa que é próprio rock. Eu gosto de rock. É com incidência. Eu gosto mesmo sem gostar de rock. Né? Mesmo se eu não gostasse por aqui. Viu? Só fora Taylor... Que ele quer ter rock. Só tem... Né? Frenésia. Rapidez, assim... E jeito. Né? Mas... Ela nem volta por isso. Agora que ela fez bem pro... Rock... Mas folk, né? Assim... Rock calmo, né? Rock macio, sedoso. Hahaha... Mas enfim... Maravilhoso. Então, olha... Se eu quero encontrar isso em uma outra marca. Nada de... Elsev... Nada de... Seda... Seda... Tudo mentira. Não deixa sedoso, cara. Nesse bicho... Nenhuma marca, sabe? Clear, anti-cáspera... Enformena, endolvo... Tudo pra fazer. E pra piorar, ter estado de mal. Esse não é. Esse é do bom. Como diria minha mãe... Como diria meu pai. Do bom e do melhor. Na verdade, é mais minha mãe. Como diria minha mãe... Do bom e do melhor. Compre... Extratos... Shampoo... Neutro... Pra todo tipo de cabelo. É, pra todo tipo de cabelo. Mas... Eu fui numa cabelaria de uma benção. Ela falou realmente que... É mais pra cabelo. No meu caso, que é oleoso. Né? E... E liso. Mas não é bem liso. Ela disse... Eu não vou lembrar assim agora. Parece que eu não tô sendo fazendo vídeo de trabalho da escola. Representando... Nessa bexinha da luz. E fazendo som. Caralho. Enfim. É que o meu... É... Ele tem fios grossos. Né? Meu cabelo... É liso. Mas... Não quero que... A não ser um cabelo liso. E... E menospreçar o cabelo preto. No final disso. Mas... Esse é realmente um produto de cabelo. Mas eu coloquei. Pra eu comprar o neutro. Que pra mim funciona mais porque... Ele é oleoso. E também... Ele é... Samente liso. Poxa. Fazer vídeo assim. Sem roteiro. Tá né? Sempre merda. Ele é... Aqui é grande. Exato assim. O que que ele é? Ele é... Ele é muito grossos. Tá vendo que todo... Soando aqui. Ele é boa. Boa, né? Tem... Muita palavra que ele é. Cabeloloso. E... Aqui é cabelo... Ah... Ah... Eu acho que é um... É uma coisa perto disso. Que o cabelo que... Não... Acho que o cabelo que caiu. O meu... O cabelo... Ah... Eu acho que tem uma vez com rigidez. Né? Por isso que eu recomendo isso. Porque... A gente tem outro também aqui. Nessa casa. E... Esse é melhor ainda. Ah... Um porém poderia ser um ponto negativo. A gente vai ver se da... 10 ou da... Nova... Na verdade vou da 10 mesmo. Isso aqui não me incomoda. Mas... Para quem não está acostumado. Talvez sinta um... Um cheiro de desinfetante. Poxa... Isso aqui é... Muito forte. Parece que é um produto limpo. Mas não. Você acostuma. Você vê que é mais um cheiro de sabonete forte. E... Esse caso aqui não é para perfumar não. Só para limpar. Depois... Não fica cheiroso. É... Cheiroso é um negócio do shampoo mesmo. Nada de perfume. Nada de perfumaria. Entendeu? Nada... Que exagere. No final não está aí nada. Só para o cheiro. Ai... Cheiro é um perfume isso aqui. Isso aqui é para limpar. Enfim... Basicamente era isso. Era para o meu cabelo. Que realmente era... É o olho e osso realmente também. Por isso do céu. E... Não lembro. Acho que era fio grosso. Ou rígido. Não era rígido. É... Deve ser algo assim. Fio grosso. É... Enfim... É para todos os tiros de cabelo. Não dá para todos os tiros de cabelo. Mas o meu... Funciona melhor esse. Porque... Nesse caso o meu cabelo... Já não tem muita ordem. Né? Deve ser isso. Quando eu comprei... Cortei as pontas duplas e tal. E tal. Mas eu sei que o meu cabelo liso e... É grosso. Fio grosso. Pode ver aqui. Chegou... Se olhar na raiz. Não dá para ver. Não dá para ver esse cabelo ruim aqui. E... Enfim... É um cabelo bacana. Amo meu cabelo. Então... Tanto que isso fica cabelo... Bora você ver que tem uma centrada. Que isso? Que negócio feio. Tipo... Quando o cabelo é borbono. É isso sim para dispersar. Isso ai. Daí... Perguntaria... E... Repara na calvície que meu tio... Se realmente for algo meio preocupante. Que coisa... Então dá para... Para... Para relevar. Está de boa. Isso ai. Recomendo Bios Tratos. Champur... Com proteínas do leite. E... Com proteínas do leite. E... Com proteínas do leite. Biostratos. Champur neutro. Com proteínas do leite. Com proteínas do leite. Bios Tratos. Ou em portu... Se fosse escrito em português. Bios Tratos. Sabia de todos. Quem sabe que serve português. Quem no Brasil. Difícil. Se for naahóbia. Depois esquece. Não termina com U. Assim. Por isso que meu nome é pessoal. Fico muito irritado. Não é Raoni, minha gente. Raoni! Caramba! Raoni, Raoni, nada de Raoni, que isso, que ridículo, como só se pronome marrone, macarone, só ser italiano, tem tanto nome italiano, termino com i, não penso que é italiano, é o nome mais brasileiro que existe, porque é do idioma, da origem do começo do Brasil, tupi gorni, Raoni, enfim, o vídeo não é nem sobre isso, mas enfim, quando termina com u, esse caso é plural, mas quando termina com u, i, é claro, tem acento, a símbolo mais fortemente pronunciada, a símbolo mais forte, a símbolo, ou seja, a símbolo tônico, é a símbolo que ocorre, o ponto certo, u ou i, a formação silábica termina com u ou i, ou com o plural desses dois, é isso, estou de bom com vocês, é isso, pode mais, esse fim é bom, é do bom e do melhor.